Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio. Meu objetivo aqui é apresentar para você a estrutura comum dos cursos MOOC da plataforma do IFU. Ao entrar no curso, você tem aqui como primeira opção para início, uma informação comum a todos os cursos, que é como funciona o curso. Então, você deve clicar ali. Depois tem outras informações que você pode clicar e aqui, de forma obrigatória, preencher o perfil de participante. Depois que você preenche o seu perfil de participante, vai ficar disponível aqui as perguntas ao iniciar o curso. Note que aqui eu ainda não respondi essas perguntas. Então, os módulos aqui, eles estão ainda restritos, estão bloqueados. Aparece aqui. Vai ficar disponível se a atividade perguntas ao iniciar seja marcada como concluída. Então, é preciso que eu venha aqui e preencha com toda a calma. Leia aqui as condições. Eu vou preencher aqui mais rapidamente, como exemplo. Então, eu confirmo aqui todas essas condições e aí volto à página inicial do curso. E agora sim, os módulos já estão disponíveis para mim com os conteúdos respectivos. Aqui tem uma outra atividade fundamental, que é, na verdade, o coração do curso, que é o fórum. No fórum, as pessoas, os participantes, podem se apresentar, trocar informações, sugestão de links, compartilhar experiências, reflexões, ideias. É um espaço de debate, de interação. Aqui tem uma barra de navegação. Eu posso sempre voltar para a área inicial do meu curso ou clicar no botão de voltar do navegador. Então, essa é a estrutura fundamental. Tem uma informação importante aqui, que é essa barra lateral. Então, essa barra é uma barra que você pode ocultar ou pode mostrar. E ela tem aqui algumas ferramentas para pessoas com necessidades especiais, com relação à acessibilidade. E tem uma importante barra de navegação que situa você com relação às atividades e conteúdos que você já viu ou não. Você pode clicar aqui nessa barra e vai ser direcionado para o conteúdo específico. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um conteúdo específico. Aqui, por exemplo, tem uma outra ferramenta interativa, que ela só está presente em algumas páginas, que são os comentários sociais. Aqui as pessoas podem escrever comentários e podem responder umas às outras. Então, é uma ferramenta muito interessante. Basicamente é isso. O curso também tem disponível, cada curso, um blog, onde você pode adicionar um texto mais reflexivo sobre a temática do curso, sobre o seu processo de aprendizagem no curso. Ou pode também ler as mensagens que já foram postadas. O blog, ele aceita anexos e também imagens. Você pode colocar links e outras informações. Basicamente, essa é a estrutura fundamental do curso. Note que para ter acesso ao certificado, você tem que participar de todas as atividades, tem que ter uma participação ativa no fórum, escrevendo no fórum, participar dos módulos e também preencher o questionário final e avaliação do curso. E aí sim, você pode emitir o seu certificado de participação. Bom, é isso. Espero que eu tenha apresentado aqui a maior parte da estrutura comum. Agradeço a sua participação e lhe desejo um bom curso e uma boa aprendizagem com os demais participantes. Um abraço. Agradeço a sua participação e lhe desejo um bom curso.